Pessoal, estamos aqui nas nossas redes, eu, deputado Orlando Silva, Marcelo Freixo, acabamos de sair do plenário numa importantíssima votação, que foi exatamente o chamado, apelidado de pacote anticrime, que de anticrime originalmente não tinha absolutamente nada, e foi uma importante vitória da sociedade e da Câmara e uma importantíssima derrota do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro. Importante caracterizar isso porque o projeto original tinha um conjunto de inconstitucionalidades, ilegalidades e profundas agressões aos direitos e garantias fundamentais do povo. Eu vou passar para os dois que participaram, fizeram um trabalho brilhante no grupo de trabalho, que deu numa votação quase inânime desse plenário. Então vocês falam porque é importantíssimo demonstrar o que foi esse trabalho e essa vitória importante que nós obtivemos contra a posição ilegal do senhor Moro neste país. Falou. Chique, chique. Aqui é o apoio luxuoso do Freixo e da Jandira. Turma, é um momento de muita felicidade, de muita alegria. A Jandira fala que foi o GT, o grupo de trabalho, é verdade, mas o GT não era isolado. Estava lá eu, o Marcelo Freixo, o Paulo Teixeira, mas nós discutimos com a oposição, com os líderes do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB, do PT e foi uma vitória da luta que a oposição trava no parlamento. Em segundo lugar, foi uma vitória da luta social. Aqui nesse Salão Verde aqui, inúmeras vezes o movimento social veio para cá, a sociedade civil questionando o presidente Rodrigo Maia, exigindo mais debates. Fizemos uma série de audiências públicas, tudo isso ajudou a instruir esse processo, a preparar essa vitória. Por que vitória? Já que essa agenda não é nossa. Para nós, o problema é gerar emprego para o povo, é combater a violência na quebrada, é nunca mais viver, eu até arrepio de falar, o que a gente viu em Paraisópolis, uma vergonha, é não ter ágatas, é isso que nós temos que enfrentar. E essas propostas do Moro, não enfrenta isso. Caô dizer que é pacote anticrime, conversa fiada. Tinha até, o Freixo sabe disso, nós flagramos uma proposta do governo que aliviava até para a milícia. Nós denunciamos lá, estão aliviando para a milícia. E aí nós fomos mudando tudo isso. Então, para nós não ter barganha, o tal do Pli Barguém, como eles falam chiquemente, que é trazer dos Estados Unidos um método que encarcerou a maior população do mundo, nos Estados Unidos, foi uma vitória. Não ter licença para matar, foi uma vitória. O chamado excludente que licitou. Não ter a legítima defesa preventiva, foi vitória. Tinha o negócio de tirar DNA de todo mundo, nós mexemos nisso, não deixou que tivesse isso. Execução professora de pena, que é esse negócio de história de segunda instância, lá não passou. E aqui no plenário também não. Então, eu não vou ficar falando desativamente sobre tudo. O Freixo podia falar um pouco sobre os avanços que nós tivemos. E eu acho que foram avanços muito importantes, mas, sobretudo, como o momento é de resistência, eu digo sem medo de errar. A luta da oposição, ligado com a luta popular, produziu uma resistência que protege o povo pobre. Sobretudo o povo preto, jovem da periferia, que é quem está na mira dos fuzis da polícia militar. Infelizmente, essa é a realidade que nós aqui celebramos. Agora, é uma batalha que nós vencemos. Seguramente haverá outras batalhas. Falta o Senado ainda, né? O Senado tem que enfrentar. Veto do Bolsonaro derrubou aqui. E, sobretudo, esse é um tema permanente, porque esses caras aí, a política deles é necrofilia. Os caras querem a necropolítica. É a exterminação de uma parcela da sociedade que eles consideram dispensáveis. Mas valeu, queria cumprimentar a Freixo, valeu, Mano, Jandira, alegria pelas instruções de sempre. E vamos à luta. Bom, gente, foram 200 dias de trabalho. Esse GT durou 200 dias. Foram mais de 10 audiências públicas, mais de 50 especialistas ouvidos. Nós entramos para esse grupo, eu, Orlando e Paulo Teixeira, eu só conheci o Orlando e o Paulo Teixeira no grupo, a gente tinha certeza que a gente ia perder. E a proposta do Moro que chegou aqui era muito ruim, era um estado de exceção, era um estado penal, claramente, quebrava com regras democráticas básicas. Eu tinha certeza que a gente ia perder. Esse debate foi acontecendo, nós já aprovamos audiências públicas, chamamos especialistas, o movimento social participou. E eu queria aqui agradecer a Defensoria Pública, os movimentos, diversos movimentos sociais, o próprio movimento negro, acompanharam o debate, muito preocupados com o excludente de licitude, preocupados com videoconferência que a gente derrotou, preocupados em acabar com a audiência de custódia. O número de vitórias que nós tivemos sobre o projeto original do Moro, e não é à toa que os jornais agora estão dando o seguinte, pacote anticrime aprovado com derrota de Moro. É essa a manchete. A gente não tem dúvida nenhuma. Poderia ser vitória da cidadania. Vitória da democracia, vitória da participação da sociedade civil dentro do parlamento, que devia ser regra para qualquer projeto. Valeu, gente? Então é muito importante dizer que esses 200 dias valeram. Foi muito exaustivo, a gente está muito cansado, mas o debate é que nós ganhamos. E o pior, eles fizeram uma coisa que eu achei genial. Eles perderam no debate do grupo. Nós fizemos maioria a partir de um debate técnico, a partir da escuta da sociedade civil. Quando eles viram que perderam, o que eles fizeram? Eles votaram favorável no projeto. Tanto é que o projeto teve 408 votos favoráveis. Contra nove. Contra nove só. Foi uma vitória muito contundente. 408 votos. Eles votaram favorável para o projeto, mesmo sem concordar. E começaram a criar uma narrativa de que tinha sido uma vitória. Mas aí eles vão e carimam a derrota, porque eles entram com destaque para tirar o juiz de garantia, que foi algo que nós conquistamos. Nós colocamos lá. O juiz de garantia é dizer que o juiz que faz a persecução, o juiz que participa da instrução, ele não julga. É assim nos lugares mais avançados do mundo. Só quem quer um judiciário autoritário, só um juiz com cabeça autoritária é contra o juiz de garantia. E aí eles carimbaram a derrota deles, sendo derrotados agora no destaque. Nós vencemos o juiz de garantia. Está dentro do texto. A delação premiada, a gente regulamentou a delação premiada. Não pode ser qualquer um, faz qualquer delação e leva para a cadeia. Enfim, a gente não banalizou. Delação não é prova. Exatamente. Foram muitas as conquistas e uma derrota para um projeto autoritário de sociedade. Tivemos derrotas no projeto? Tivemos. Tem coisa ali que a gente não concordava. A gente não acredita que o Estado penal, que o crescimento da população carcerária, resolva o problema de violência. O Laurentino, lá no texto, no livro da escravidão, ele diz o seguinte, que nos lugares, no litoral, que é um livro maravilhoso, no litoral onde se vendiam os escravos, era chamado de porta do não retorno. Isso é muito forte, né? Porta do não retorno. O sistema prisional é a nova porta do não retorno. Nós não queremos encher o sistema prisional, mas não tem como dizer que nós não conquistamos uma vitória grande ao derrotar o projeto original do Sérgio Moro. Então, obrigado, gente. É isso. Obrigado, Jandira, por toda a liderança, pela importância do espaço da minoria nessa luta toda. É bom dizer que o carimbo da derrota, se vocês dois falaram aqui, foi de fato expresso nesse destaque, porque o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro entrou no telefone agora, durante a votação, ligando para todos os deputados. Ele ligou para um deputado do meu lado. Ligando para os deputados, pedindo para votar a favor do destaque que foi derrotado. Ou seja, ele não queria de jeito nenhum esse juiz de garantia separado do juiz que julga, porque ele não é isso. Ele é parcial. Já está aprovado isso. Ele é o juiz da não garantia. devia chamar destaque e morir. Ele votando, ligando para todo mundo. Então, é importante registrar isso. Não é o projeto dos sonhos, não foi um projeto nosso, foi um projeto que veio de fora. Não era interesse nosso votar essa matéria. Mas, na medida em que ela chegou, ela foi bastante trabalhada e vocês ganharam pessoas que não são da esquerda nesse grupo de trabalho. Margarete Coelho, do PP, ajudou bastante. Coordenou Paulo Abiaca. Ou seja, foi um trabalho que vocês foram brilhantes, porque é isso. Ganharam no convencimento e acabaram construindo um grande acordo para além da oposição, que deu essa votação de 408 votos aqui. Articulando com líderes do centro, isso tudo foi muito importante. E foi incluída a regulamentação da delação premiada, não completamente, mas o que foi possível. Incluiu o juiz de garantia. Além de suprimir um monte de ilegalidades absurdas, eles queriam legalizar, inclusive as ilegalidades que fizeram antes na Lava Jato. Não foi possível. Além de suprimir muita coisa, ainda acrescentou coisas importantes num projeto que nem sonhava em ser votado dessa forma e com esse grau de amplitude. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos nós, parabéns à Câmara que deu essa vitória ao povo brasileiro, aos movimentos sociais organizados. E agora vamos batalhar no Senado para que ele siga dessa forma. É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Gira, vou nessa aí, tá? Tchau. Vai.